O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei sobre a apreensão de veículos usados no tráfico de drogas. A medida proíbe que eles sejam devolvidos aos criminosos e tem como objetivo combater o crime organizado. Quem traz mais informações ao vivo pra gente sobre esse assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Isso mesmo, o texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele altera um trecho da chamada lei antidrogas e aperta ainda mais o cerco contra o tráfico no país. A medida vale para aeronaves, automóveis, embarcações e outros meios de transporte e maquinário. E como você disse, passa a não ser mais possível a restituição do veículo usado para transporte de droga ilícita, ainda que esteja em situação regular ou que não tenha sido utilizado habitualmente na prática do crime. Também fica proibida a venda desse veículo. Até então, a devolução dos bens apreendidos dependia de comprovação da origem deles. Se o veículo estava em situação regular, era restituído ao dono. Exceção feita aos terceiros de boa-fé, por exemplo, os veículos de locadoras e também aos donos de carros roubados que foram utilizados pelos traficantes. O destino do veículo apreendido será decidido pela justiça. Se houver interesse, esses bens poderão ser adicionados e incorporados aos patrimônios dos órgãos de segurança pública. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações.